Olá, meus queridos amigos. Estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Esta semana nós temos a festa de uma grande santa, uma santa que é doutora da igreja, Santa Ildegarda. Foi proclamada em 2012 pelo Papa Bento XVI doutora da igreja. Imagine só. Santa Ildegarda, que muitos conheceram porque foram comigo a Hildesheim, onde estão os restos mortais de Santa Ildegarda. Puderam sentir na peregrinação a Hildesheim, que foi esse ano. Nós fomos agora, no meio do ano, em agosto, puderam sentir a presença, puderam sentir a paz e o poder daquele lugar pela intercessão de uma grande santa. Tivemos momentos lindos ali. Então, nesta terça-feira, dia 17 de setembro, dia de Santa Ildegarda, nós vamos homenagear esta grande santa, nossa intercessora, protetora. Nós vamos homenageá-la com um terço ao vivo. Então, se você quiser e puder, esteja ao vivo comigo, no meu canal, Terço Live, ao vivo. Sete horas da noite, dia 17 de setembro de 2024, terça-feira. Sete horas da noite, horário de Brasília. Vamos rezar juntos o terço. Vamos entregar todas as suas intenções pela intercessão de Santa Ildegarda e da Virgem Maria, que sempre nos acompanha. Como o Padre Pio nos ensinou, quando nós rezamos o terço, a Virgem Maria está conosco. Nessa confiança, venha rezar comigo, nesta terça-feira. Então, este vídeo era apenas para fazer este convite. E, se você quiser, já colocar aqui nos comentários deste vídeo as suas intenções. Pois eu já vou recolher as intenções para apresentar, junto com vocês, ao vivo, na terça-feira, a Deus. Vamos fazer um belo terço. Um terço festivo para Santa Ildegarda de Bingen. Que você esteja presente, que você possa estar, e com bastante fé, se unindo a todos os outros que estarão juntos comigo, nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Então, convite feito. Espero por vocês. Um forte abraço.